Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Eu cheguei, vamos chamegar, vim você me chamei pra cantar, estava tão linda, cheia de amor pra dar, e no passinho fui me apaixonar, e no passinho fui me apaixonar. Seu rei da pisatinha menina, chama na boca papai, e o solinho vai entrando na sua mente, a novinha inteligente, só ela sabia que ia, e o solinho vai entrando na sua mente, a novinha inteligente, só ela sabia que ia, Ai bebê, chama na boca papai. Eu cheguei, vamos chamegar, vim você me chamei pra cantar, estava tão linda, cheia de amor pra dar, e no passinho fui me apaixonar, e no passinho fui me apaixonar. Céu rei da pisatinha patrão, chama na boca papai, vai, estourou papai. Céu rei da pisatinha patrão, chama na boca papai, vai, estourou papai. Céu rei da pisatinha patrão, chama na boca papai, vai, estourou papai, vai, estourou papai, vai, estourou papai. Céu rei da pisatinha patrão, chama na boca papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.